Teen Wolf chegou pra ficar, então vem comigo e vamos falar sobre esse filme maravilhoso que saiu lá na Paramount Plus Lembrando que esse vídeo contém spoiler do filme, então se você ainda não assistiu, volte aqui depois Então se você é novo por aqui, se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries Vamos nessa Não vai me matar Tivemos aí um salto temporal de 15 anos, onde nossos personagens queridos tiveram mudanças bem significativas em suas vidas Como foi o caso de Lydia, que construiu uma carreira incrível, porém ela acabou deixando seus poderes um pouco de lá Percebemos que ela focou em sua carreira, super normal isso né Onde ela mesma conta que já fazia um bom tempo que já não usava seu grito, que meio que atrofiou Por outro lado, querendo ou não, seus poderes sempre esteve presente Ainda mais suas premonições, porque ela é uma Banshee Onde vimos que suas premonições estavam ligadas a Stiles, que eu já irei falar sobre isso Tivemos Jackson, que vamos confessar A amizade dos dois é perfeita, porém eu senti muita falta de seus poderes Jackson acabou nos proporcionando momentos nostálgicos e divertidos Mas em contrapartida, para a galera que estava querendo ver seu lado híbrido De lobisomem barra kênima, ficou um pouco frustrada né Eu me coloco aqui nesse meio Confesso que eu queria ver seu lado híbrido aqui em ação Vou confessar Naquele momento em que ele leva um tiro gente, eu queria que ele reagisse de outra forma Sei lá, eu fiquei esperando mais momentos de ação aqui com o Jackson E não foi o que aconteceu, infelizmente Porém, não vamos negar que sua participação aqui no filme foi perfeita Foi maravilhosa Mas agora sobre o nosso amado personagem, Derek Hale Ele está perfeito aqui no filme, está maravilhoso Já imaginava que a relação dele com seu filho, Eli, seria difícil Mas vimos que ele se esforçou bastante Onde conseguimos ver seu lado mais humano aqui no filme Coisa que não vimos na série Na série vimos aquele Derek ogro e agressivo Esse seu lado doce, sensível, não vimos muito na série, vimos aqui no filme Mas o que ficou faltando foi o que? Foi a identidade da mãe de Eli Porém, no momento em que ele pega o jipe de Stiles, gente Imediatamente veio a confirmação Stiles é sua mãe Pronto Essa foi a virada de chave Aquela confirmação perfeita Mas falando sério agora Tudo indica que a mãe de Eli é uma coiote Preste muita atenção, gente Derek conta aí no filme Uma situação que ele teve com os coiotes Que quando Eli era pequeno Os coiotes entraram em sua casa E Eli estava lá brincando no chão Onde eles queriam sequestrar seu filho Mas eu te pergunto Por que eles iriam querer Eli? Por quê? Isso me lembra muito a história de quem? De Malia e sua mãe A loba do deserto Será que a mãe de Eli estava querendo levá-lo? Será? Será que aquela? Será que as coiotes eram a mãe de Eli? Eu fiquei com essa dúvida Eu tenho quase certeza aí Que a mãe de Eli é uma coiote E veremos isso no segundo filme Caso tenhamos aí Vimos que Derek continua falando Que ele acabou se transformando E amedrontou Tanto os coiotes Quanto o seu filho O Eli E ele fez também o chão tremer, gente Onde esse era o motivo Do porquê Eli não conseguia Completar sua transformação Ele fez o chão tremer Ele está melhor que o Scott Derek está melhor que o Scott Sempre foi melhor, né? Mas agora vamos falar Do nosso beta querido O Liam Meu filho, você sumiu em alguns momentos Ele sumiu, gente Caramba Eu queria ver mais cenas com ele Porém Ele deu seu nome Abrindo o filme com chave de ouro Outra coisa que irão perguntar Cadê Hayden? Filhão Ela sumiu, gente Liam já está em outra 15 anos já se passaram E ele partiu pra outra Mas sabemos que o filme foi bem corrido E algumas informações ficaram faltando Eu queria mais informações sobre ele Tipo O que ele fez durante esse tempo todo O que aconteceu com Hayden? É, vamos esperar pro segundo filme Que talvez tenhamos certas respostas Sobre a mais nova Kitsune A Hikari Então, confesso que Kira fez muita falta Fez Mas eu acabei gostando dessa Kitsune Onde ela acabou demonstrando uma habilidade Que eu não lembro de ter visto Kira demonstrar em outra pessoa aqui na série A de escudo Onde ela acabou usando seu espírito Para proteger Scott Mas vamos falar do nosso alfa O Scott McCall Vimos que o Scott não mudou nada Ele ainda vive aquela vida simples Sem muitas ambições Onde ele estava à espera De alguém que pudesse proporcionar Uma família feliz e contente Bem a vibe de Scott Perceba que os efeitos especiais Melhoraram bastante Seus olhos estavam mais avermelhados Suas garras estavam mais realistas Aquela cena inicial É bem a cara de Scott Mostrando que ele sempre estará lá Para salvar o dia Onde Dietl realiza essa linda homenagem Para o nosso alfa Scott Vou confessar que eu queria ver Scott E Leon realizando uma entrada Assim triunfal Uma entrada juntos Ali como parceiros O alfa E seu beta Eu queria ter visto isso Mas está tudo perfeito Está tudo maravilhoso Já Alison Como sempre Continua perfeita Entregando tudo Nas cenas de luta Mas agora Sobre a ressurreição de Alison Vimos que Scott E Chris Argent Estavam recebendo visões De Alison Não somente eles Como a nossa Banshee A Lydia Que havia recebido Uma mensagem codificada Em um de seus transes A mensagem dos meninos Era a palavra Bardo E segundo o Dietl Essa mensagem dizia Que Alison estaria vagando Entre os mundos Ela estava praticamente No limbo Durante esses 15 longos anos É uma explicação razoável Tendo em vista Que Teen Wolf Nunca explorou Os planos de existência Esse não é o estilo de Jeff Ele prefere ficar mais na superfície Onde sabemos Que todos os eventos Considerados mágicos Sempre estarão conectados Ao Nemeton A árvore sagrada Onde vimos que eles usaram Elementos Como a terra Do local onde Alison Foi morta E sua espada Todos esses elementos Em conjuntos Lá no Nemeton Acabaram gerando A energia mágica Necessária Para trazer Alison De volta Como aconteceu Com a druida negra A nossa eterna Daraki Que estava quase morrendo E acabou recorrendo Ao Nemeton Que foi carregado Com a morte Da namorada de Derek Lá no passado Vocês lembram desse episódio Tem que lembrar E foi assim Que aconteceu aqui no filme E o Nogitsune Aproveitou essa energia A energia do caos E da dor Pois Alison não voltou Em um arco-íris Ela basicamente Passou um bom tempo Sofrendo Onde essa energia Acabou alimentando Ainda mais A nossa raposa sombria Pois sabemos Que ela se alimenta Do caos E da dor Como você viu aí Ele não possuiu Alison Ele apenas aproveitou Esse seu momento frágil Para manipulá-la Tendo em vista Que ela voltou Sem memória alguma Vimos aí Vimos aí o Nogitsune Usar a aparência Da mãe de Alison Para dar aquela motivação Para a garota né Onde tivemos Alison Perseguindo Os nossos heróis Inclusive O Eli O nosso mais novo Styrus Mas vamos falar De Malia e Parrish O mais novo casal Vimos que Malia Continua sendo Essa personagem icônica E sem filtro Vimos toda aquela tensão Entre Malia e Scott E eu queria saber O que realmente Aconteceu entre eles Entre esses dois pombinhos Scott magoou Malia de verdade A ponto dela ficar ali Traumatizada E não queria uma relação Mais séria ali com Parrish Estão dizendo que Pode ser que Essas visões Que Scott teve de Alison Pode ter influenciado Nessa relação com Malia Talvez Talvez É bem provável Mas vimos também Que o nosso cão do inferno Ele queria uma relação Mais profunda ali com Malia Mas ela Não queria E falando do Parrish Como sempre Ele foi crucial Para salvar o dia Ele era o único Que conseguia quebrar A barreira sobrenatural Na verdade Scott também pode Ou podia Não sabemos mais Pois Jeff nunca deixou claro O quão forte Scott é Já teve gente Zoando Scott Falando o seguinte Scott continua o mesmo De sempre Sempre apanhando Mas confesso Que dessa vez Ele não apanhou tanto assim Foi bem pouco Bem pouco Muita coisa aconteceu E foi tudo assim Tão rápido gente Eu vou gravar outro vídeo Aqui depois Então fique ligado E se inscreva no canal Tivemos Peter Que fez aquela entrada Triunfal Onde ele continua sendo Aquele personagem Que ninguém confia Mas acaba se tornando Super necessário Para salvar o dia E galera O treinador Não mudou nada Ele está perfeito Como sempre Um personagem icônico E para a galera Que estava teorizando Sobre supostamente Ele ser o Licaão Saiba que o filme Não deu nenhum indício Sobre isso Onde eu creio Que se tivermos outro filme Isso nem vai se passar Pela cabeça de Jeff Ele não é ousado A esse ponto Ele não vai colocar Um deus Digamos assim Então esqueça Mas agora Vamos falar sobre o final Onde tivemos uma morte E não Não foi Lídia Eu falei galera Para as pessoas Que estavam jogando Fake news Eu achei um absurdo Falarem que Lídia Iria morrer Lídia é a nossa Deusa da morte Ela não morre Ela anuncia A morte Saiba disso Memoriza isso na cabeça Ela nunca vai morrer Mas antes de falar o final Deixa eu falar o seguinte Gente O que fizeram com o Maison Ele ficou bem apagadinho Ficou Eu sei que ele não é um ser sobrenatural Porém Ele poderia parecer Mais um pouco Ele poderia parecer ali com um boizinho Com um namorado Já que descartaram Corey Francamente né Ele está bem legal Como policial Porém praticamente Ele está ali como estepe Ele está muito apagado Nesse filme Mas vamos lá Cambada Eu já assisti o filme duas vezes Hoje Duas vezes Eu achava melhor Ser uma série de 5 episódios A gente teria mais tempo De contar para a gente O que rolou Nesses 15 anos Seria melhor né Uma série curta Uma sétima temporada Com 6 episódios Que custava Mas agora Vamos para a explicação De Stiles Por que Stiles Não está aqui Por que ele e Lydia Não estão mais juntos Vamos para a explicação Do filme Lydia conta Naquela cena triste Que ela foi embora Por conta de um sonho Na verdade Uma premonição Onde nesse sonho Ela e Stiles Acabavam sofrendo Um acidente de carro Onde Stiles Acabava morrendo E para que essa visão Não se concretizasse Ela acabou terminando Com ele O que você achou Dessa explicação? É bem a cara de Lydia Ela faria isso Para salvar seu parceiro Ela faria sim Esse sacrifício É bem a sua cara Vimos que no final O vilão icônico No Gitsune Acabou arrastando Todos para o seu mundo Prisão né Onde ele ali Possui total controle E vamos falar Dessa suposta morte De Scott Gente Se aquela fosse realmente A morte de Scott Iria ser ridícula Porque ele não me convenceu Não me convenceu Ainda bem que ele estava Protegido Pelo escudo Da mais nova Kitsune É ainda bem E aquele grito de Lydia Parabéns Mostrou para a gente Que ela é a segunda Personagem mais poderosa Do filme Da série Do universo de Teen Wolf Pois todo mundo Foi impactado Com sua lamentação Todo mundo Aquele grito poderoso Agora foca aqui Foca no Nogitsune Percebemos que a mordida De Scott Lá no final Da terceira temporada Acabou transformando O Nogitsune Em um híbrido De raposa E lobisomem Ninguém esperava Que ele iria se tornar Um híbrido Um híbrido bem poderoso Mas agora foca aqui Pegando aí Pegando aí de surpresa Que ela sendo impactante Mas agora perceba Que quando ele estava lá Morrendo Seus olhos ficaram vermelhos Onde é bem provável Que assim como Scott Derrick Em seus momentos finais Acabou se tornando Um alfa Pelo poder De seu sacrifício Gente É bem provável Que isso tenha acontecido Mas então Como ele morreu No Nemeton É bem provável Que ele volte Caso tenhamos O segundo filme Pois todo mundo Voltou Através dessa Árvore sagrada Olha a Alison Olha a Daraque Conseguiu se curar Me conte suas teorias Aí nos comentários E assista o filme Pela Paramount Plus Para que ele seja Renovado Para o segundo filme E por fim Tivemos aí Um final aberto Com o Eli Ali mostrando Que muita coisa Pode acontecer Caso tenhamos aí Um segundo filme Por isso Assista na Paramount Plus E não em sites piratas É isso gente Eu vou ficando por aqui E se liga Que em breve Teremos mais vídeos aqui Sobre o filme de Teen Wolf E muito mais